Não sei se já sabem que vai abrir o Mix Mateus amanhã. Depois de uns dias eu vou criar o meu canal NikiNi. Diz que eu vou criar, eu realmente vou. Meu Deus. Ficou melhor. Então galera. A gente vai criar um canal de games. A gente vai focar. Mobile Legends Bang Bang. Subway Surf. E. Deixa eu ver aqui. Não sei o que vai ser o terceiro mais. Por enquanto eu vou fazendo esses dois. Não sei se vou gravar mais cedo. Não sei se eu vou. Mas quando eu for gravar, eu aviso vocês, viu? Um beijo. Falou. Descrei. 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 Descrei.